E daí foi um ponto, ó, gente, hoje o vídeo, mano, é de quem é mais provável, eu acordei minha irmã, cara, essa cara aí, ela, acordei ela, pra gravar, que ela fala que quer gravar comigo, mas é que ela dormiu, e hoje é a sexta-feira, como que é, editar? Uma hora depois, primeiro, quem é mais provável de sobreviver a um ataque de zumbi? Eu. Eu vou morder zumbi, Matheus. Ah, eu vou sobreviver, eu vou. Tu não vai sobreviver, cara, você vai correr. Eu vou morder. Tu vai morder? Claro. Esse bicho foi comido? Tá cagado de fome? Você é zumbi. Você é pipoca? Você é zumbi? Eu acho que ele mesmo tem que morder primeiro. Pode, mano. Como é que eu vou ter ela? Como é que eu vou ter ela? Não. Você é burrinha, beça, né? Quem é mais provável fazer vídeo para o YouTube? Ah, você. Ah, é. E aí, galerinha, beleza? O que que tá falando aqui? É o Long Game Playz. Você tá aqui? Tá. Mas é você. Tá, mas você tem mais vergonha. Eu também tenho vergonha, mas é que eu me acostumei. Dombi. É que demora muito. Quem é mais provável ser nerd? Matheus. O Matheus é o quê? Eu era o garoto do fundão que tacava fogo e cava caderno na professora. Hoje eu sou da igreja. É pra glorificar de bem. Eu nem conheço, Matheus. Não. Você não era nerd, não? Cara, tu viu meu outro vídeo? Tu acha que eu sou nerd, cara? É. Ela ficou repetindo a mesma coisa do que eu tava. Ai, meu Deus. Se tu reparou no vídeo que ela tava falando. Deus do céu. É dois verdes. É dois mentiras uma verdade. Eu tô aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô sonhando. Aí ela falou. É dois verdes. É dois mentiras uma verdade. Eu tô confiando. Tem um corpo esportivo. Ah, você, né, moleque? Ah, ok, ok. Moleque atleta. Moleque atleta. E aí? Você tá zoando? Essa daqui quero ver. Ai, meu Deus. Minha história com os atletas. Quem é mais provável se masturbar na floresta? Não é eu, não. Ai, meu Deus. Caralho, é triste de eu, Bia. Você come um zumbi. É. Eu faço as coisas mais fáceis. O que? Cara, vai logo. Eu vendo a droga. Ou o histórico de atleta. Vai, então. Casar por dinheiro. Quem? Matheus, tu viu o outro vídeo dele? Vai aí, ó. No outro vídeo dele aí. Falando, acho que... Qual é o teu outro vídeo? Aquele vídeo, cara. Que fala o nome dos famosos. Tu falou, ai, ó. É. Vai lá nesse vídeo aí, ó. Pra tu ver. Pegando todo mundo em dinheiro. Todo mundo tinha dinheiro. Não tinha como tu fugir. Ah, mas tem papo que tu falou, é esse aqui tem mais. Não, 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 não. Esse tem menos, já. Nenhum deles tem mais. Nenhum deles tem menos. Alguns... Tem mais condições, outros tem condições também. Graças a Deus que o nego não consegue escutar, sentir meu papo. Porque, meu Deus do céu. É mesmo? Vamos ver. Meu cabelo. Deu parecer até um... 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 Uma tigelinha. Quem é mais provável receber uma cobra? Ah, tá tentando... É que nem cachorro? Não, acho que é. Então é que nem cachorro. O que? Cobra? Que nem cachorro o que? É. Depende da cobra. Como é? Uma cobra? É, recebeu uma cobra. Depende. Acho que nem um dos dois. Depende. Se for um negão pode ser uma cobra. Uma cadeira de rodas. Oi, Latrell. Eu me diverti muito ontem à noite. Ah, sai dessa, Matheus. Ela falou que desejou uma cobra. Não, será uma cobra. Então vai ter a cobra. Não, cara, é uma cobra. Ninguém. Quem é mais provável tatuagem? Quem é? Nós dois. Nós dois o quê? Tatuagem. Acho que eu sou mais. Você não pode fazer. Mas eu sou mais... Eu não posso fazer, mas eu sou mais. Risco de me matar logo. Ah, ele vai morrer, porque na orelha ele tá morrendo. Essa orelha aqui, logo, tem que tirar pra fazer o churrasco. Fico com fome. Eu preciso de comer, porra. Vai tomar no cu. Matheus, você não tem condições. Tô vendo sua orelha? Não, minha orelha tá cuidando. Minha orelha tá mudando. Tá vendo? Mudando pra ficar podre. Zumbi, tá você virando. Eu vou te morrer. Eu tô falando, né, cara? Você não tem direito de fazer tatuagem. Tem direito sim, velho. Só basta cuidar, sabe? Fala, Matheus. Fala, cuidar o quê? Só basta cuidar. Cuidar. Que tu cuidou os diazinhos e depois... Cuidar. Que chocolate. Não, eu comi chocolate porque eu tinha que comer chocolate, Bia. Porra, Bia. É que nem emagreci, Bia. Tu tá comendo, mas é saudável. Aí depois tu vai lá e fala. Quer comer o couro. Dia do lixão, né? E vai lá estando. Brrrrraau. Ah, hoje você faz isso também. Não faço não. Só porque eu tô comendo um sorvetinho. Não, quem tu pula um sorvetinho? Um sorvetinho. Um sorvetinho, pequenininho. Quer mais pra eu perder a consciência? Não quis ser assim. Pensei. Você já é um menino maluquinho. Não tem como. Ah, Bia, faz de coisa alguma coisa. Tá dando medo, Bia. É porque eu não consigo. Inventar algo é surpreendente. Nós dois. Matheus. Fala, tem que falar. Esse aqui é só tu. Apesar que tu é mentirosinho pra caraca. Eu não sou mentiroso, não. Mentiroso toda a vida. Artista? Mentiroso toda a vida. Acredita não. Tá bom. E não corta essa parte não, hein, Matheus. É. Já curtou. Já curtou nada. Quem é uma multa de trânsito? Eu. Você se estressa na rua? Me estresso, me perco e bato. Vai, filho. Vai brincando. Vou beber só um pouquinho, só vai ser, ó. Vai, então. Vamos passar. Quem é mais escutar rock? Eu já escutei só um... Uma época aí, só. Rock é muito coisa. Já escutei só um pouquinho, só uma época aí. Já escutei mais isso. Acho que é muito... Carroco latino. É, eu sei que eu vou perder as chaves. Eu sei. Por quê? Eu sou responsável. Bia, tu não é responsável. Eu sou responsável. Não é. Olha a minha responsabilidade. Tá dormindo, tô aqui dormindo e gravando vídeo. Não, daí não é responsabilidade não, que tu foi irresponsável de não gravar. Eu falei, Bia, bora gravar. Tu rapidinho, acabei de... Vai ficar coisando um cartaz aqui no meio do vídeo. Eu estou respirando. Vai ficar coisando um cartaz aqui no meio do vídeo. Você tá morrendo e tu continua. E você? Tá falando? Volta. Você suspendeu um exame. Você? Você não foi pro hospital aquele dia? Eu não fui pro hospital porque você não me acordou. Eu não me lembro. Por que eu te mandou? Minha mãe falou, Bia, acorda o Matheus. Não, minha mãe falou assim, Bia, acorda o Matheus. Aí eu levantei, fui até a cozinha, eu olhei. Aí eu senti preguiça, falei, pô, mãe. Olha o que tu faz, cara. Eu vou sentar o próximo a vez. E o teu problema de coração mesmo? Pô, nem existe. Cara, tu não vai morrer nesse meio. Não vou? Eu tava cansada na hora. Você não vai morrer nesse meio, eu falei, pô, mãe. Nossa, dona. Você nem trabalha, cara. Pô, Matheus, eu não sou você não, cara. Ai, meu Deus. Pega. Você. Quem é mais provável não tomar banho por três dias? Que é você, Matheus? Tu usa conheca há dez anos? Gente, ele usa a mesma conheca do que ele é bebê. Meu Deus do céu, Matheus. Você. Você tá desde ontem, ontem, ontem. Você tá falando, meu cabelo aqui lavado. E daí, mano. Ele ainda nem tomou seu banho de um dia, Matheus. Você não tomou seu banho, Matheus. Gente, ele usa a mesma conheca há cinco dias. Mentira. Não corta isso. Pô, Matheus, você que não toma banho. Você não toma banho. Você vem passar o pé e a mão e joga a banho no cabelo. Tá achando que eu sou você, né? Eu, pelo menos, limpo o coro. Tira essa conheca freada, então, pão da cagada. Eu vou tirar, pô. De uma semana, bora, Matheus. Eu vou tirar, pô. Bora, então, tira aí. Você não acredita por você. Bora. Tira aí. O pessoal vê que tá cagado. Porque não é possível. O quê? Não é possível. Não é possível? Perdeu o telefone. Hein? Você mesmo, porque você é um responsável. Eu esqueço. Eu vou no Uber, deixa o celular. Você não esquece, bê. Você tem Alzheimer, bê. Hoje eu fui pra rua com a minha mãe. Pra comprar um negócio lá. Perdi ela no mirado. Não, perdi não. Perdi essa. Eu tô falando sério, cara. Fora que eu não entro no Uber. Eu, tipo, vou fazer minhas coisas. Eu, tipo, tenho que agitar meu cabelo. Deixa o celular. Não, não, não. Deixa o celular. Eu perco toda hora. É sério? Sério, cara. Por que você não anda de Uber? Nem anda a pé. Só fica dentro de casa. Quer mais... Fazer pirataria, ó. Não sei, cara. Você é pirata mesmo. Não, eu sou pirata gay. Se furar teu olho aqui, você é pirata. Se furar teu olho aqui, você é pirata. Não, eu acho não, cara. Mas eu acho que sou eu. O dinheiro sou eu. Não, mas você também. Matheus, a vida não é seu dinheiro, não. É comida, que tem que ter dinheiro pra comprar. Tem que ter o dinheiro pra comprar. Comida. Não tem que ter dinheiro pra comprar. Vai. Que é mais, porque vai ter muuuito dinheeeer. Você. Por que é? Porque eu tô esperando você ter muito dinheiro pra ficar quieto. Ih, então vai demorar. Ah, então, se você tá esperando eu, eu tô esperando você, né? Tô esperando você. Vamos esperar em Cristo. O que vai demorar? Tô esperando você mesmo. Tô esperando você. Tá você com a brincadeira? Tá você com a brincadeira? Tô falando sério? Eu também. Você tá me esperando mesmo? É, não é porque tá gravando não. Tô esperando. Tô te esperando também, Bianca. Tô esperando você mesmo. Ela tomou conta, eu te espero. É, eu também. Tu acha que eu vou desistir de tudo por causa de quê? Falei, vai que estudar. Vai que fazer a prova que eu tava fazendo. Deixa o Matheus, é. Tá fudido, cara. Depender de mim, tu tá fudido. Ai, Bianca. Eu tava te esperando, Bianca. Eu tava te esperando. Oi, pode esperar, Bianca. Tô vai demorar. Quem é mais provável que você é comerciante? Eu. Faz um bagulho aí, vai, comerciante. Um bagulho da Jiquiti. Fala aí. Comerciante, eu vendo na rua ali. Entendeu? Não sei o que eu tô falando. Mas, entendeu? Não preciso fazer. Agua, coca, latão. Agua, coca, latão. Mary. 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 Não preciso fazer isso, não. Não precisa, não. Mary. Eu não sei fazer isso. Eu faço isso com o outro que eu quero sair. De ouro, vai cair. Minha boca quer coçar. E é mais provável ir pra outro país. Nós dois. Nós dois não. É eu. Por quê? Se lembra, não é dia que eu quero. Ah, só porque você acha que eu ia fazer intercâmbio. Não precisa que eu barra lá. Eu ia fazer intercâmbio. Eu sou um cara chave. Fala assim, vou sair do país. Eu falei assim, tem um dinheiro no bolo. Como ele ia pegar visto? Tem um dinheiro no bolo. Eu falei assim com ela. Bia, eu acho que eu vou fazer intercâmbio. Aí ela, primeiro, Matheus, se tu sair daqui, como que tu vai beber água lá que tu não tem dinheiro? Como que tu ia comprar por você que tu não tem dinheiro? Aí eu fiquei com medo e não fui. Achando que como é o visto? O visto. O visto. Se eu faço intercâmbio lá no bagulho, os caras quer pagar pra mim. Não é nada. É sim. Não é. É. Não é. E não bota meu arroto no bagulho. Eu vou botar o arroto no bagulho. Minha mãe deve ser mulher de porca já. Pô. Muito feio. Meu Deus do céu. Nada a ver, Beto. Não parece comigo. Aqui, eu fiz uma dietinha. Caraca, agora tem o que? Tchau, mas pega esse bode que eu vou ter que tirar essa meada. Não, falando sério. Eu fiz uma dietinha aqui. Eu tenho isso. Eu nem sabia. Estava escondido, entendeu? Ih. Estava escondido. Acabou 20 minutos. Quem vai editar sou eu. E eu tive tudo. Ai, gararinha. Ah, não esquece. Gararinha. Passa no canal dos Menor, que vai estar aí tudo no link da descrição. Que é do Fox, do Nicolas Batista, e tem o Nicolas e Rafaela. Tem do TH e tem do Mano BL, que é aquele menor lá. O BL, que é o bloqueador de mina. Segue lá, os Menor, está tudo aqui no link da descrição. E não se esqueça. E não se inscreva no canal. Cuida o leite. Deixa o like no começo. E aí, meus companheiros e companheiros. Eu vou tirar o outro da família de vocês. Para com isso. Meu Deus do céu. E aí, Vitrana, foi? Ah, não foi nada, gente. Não foi. Não se esquece de compartilhar o vídeo. Ele foi? Não foi, porque a gente está aqui ainda, hein. Não se esquece de compartilhar o vídeo. Eu acredito. Estou nem aí, mas você vai me deixar compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar o like, comentar. Versão minha, versão da minha irmã. É isso. É mesmo, comenta alguma coisa, mano, para minha mãe responder as perguntas de vocês. Está aí fazendo um pergunte que você faça os 40 perguntas para minha mãe. E ela vai responder tudo o que tu coisar. É isso aí, galerinha. Só me inventa de... De... Eu esqueci. Acabou.